Salve caralho, tô fazendo aniversário hoje, pera que não tá sabendo, 24 anos nas costas já, né, de muita caminhada, certo família? Mas é isso, véi, e aí hoje, como eu já tô livre do Covid, até mostrei pra vocês o teste, então a gente vai comemorar aqui no meu irmão, vai fazer um bolinho, né, só pra alguns amigos, pessoas próximas, e é isso. E desde já, agradecendo quem tá me mandando a mensagem, vou tentar ir respondendo ao longo do dia, mas já agradecendo pelas mensagens de feliz aniversário, e obrigado mesmo, papai do céu, abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Filha da pôr! Eu vergonha na cara depois de duas semanas, duas semanas, aí ela aparece, só porque é meu aniversário, senão nem ia aparecer não, né, fala aí. É, né? Né, você me deixa, véi. Só quer saber do boy agora, quer saber de namorar, nem no meu aniversário, véi, faz questão de aparecer. Quer namorar? Namorar ficou pros trouxas. Ah, largou? Eu tô, tô separada. Aí, gente, ó, hoje é um dia muito especial, véi, dia especial, meu aniversário, além de tudo, meteu um pé na bunda ou deu um pé na bunda? Não, não dá certo mais não. Mas você meteu o pé na bunda dele ou ele te deu um pé na bunda? Vamos entrar aí, nesse, nesse quesito. Ah, o que aconteceu? É, a gente viu que não dá certo, né? Ah, os dois decidiu. É isso. Um cara que baixa o Tinder, fala, eu só baixei porque eu queria ver como era. Aí eu vou te contar, né, mano? Aí não dá, né? E aí E aí E aí Dona Deola mandou os bolos pra gente. E os salgados Obrigado, Dona Deola E a Rila Doces, obviamente, mandou os doces pra gente Gente, coxinha de ninho com morango E aí E aí Eu tô dormindo, eu tô dormindo, eu tô dormindo.